Vamos filmar agora um pouco do treino do professor Ronaldo aqui na Academia Delfim de Boxe. Obrigado. Obrigado. Olha, essa é a barra dos dois. Abaixa a barra dos dois. Vamos lá, vamos representar. Baixa de cabeça não, Russo. Olha pra ele. Quantos minutos, Ronaldo? Quantos minutos aqui, Raul? Dois minutos. Treinamento com dois minutos. Vamos lá, vamos lá. Faltando 30 segundos. O ritmo é acelerado. Vamos lá, vamos lá. E aí, meu peito. Não me dá. O que é que eu acho? Muito bom. Tá inchado, forte pra caralho. Então, eu vou pegar um pouco. Esses três minutos aqui, ó. Seis e meia, sete e meia. Eu escorpei a galera aí do canto. Doi, Merot. Boa. Boa, boa. Saquinha, entra. Mudou seu rádio ou não? Vai, Daniel. Mudou seu rádio? Não, acho que não. Todo mundo ligado? Vou te passar depois. Pode pegar, vai. Saquinha, embaixo pode tocar, em cima não. Tu não conhece o Saquinha. Olha. Mas nem pode ficar lisão do cara em cima não, Saquinha. Eu quero forte e baixo só. Isso aqui. Ela derrubou todo mundo aqui na academia. Bora, Maraná. Vai. Tá bom isso aí? Tá bom ver o peixe. Tá ruim. Pega aqui. Queira feliz. Tenta. Vinheta. Para, para as transações. Eu posso ir ao semiambol na academia. Quantas coisas! Não será tudo é geral. Tenta boa hora e foi上íza. Vão ver?? Mais do cheiro, é isso aí, velho, 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 velho. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Dois são de PNF, então, quartinha a alma. Vamos lá. Trabalhando as combinações. Esse é o terceiro round com duração de dois minutos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não, não. Saiu o capacete de um dos atletas, então a gente teve que parar o treinamento, voltou. Quatro, quatro. 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 Cinco. Três. Quatro. Quatro. Trinta segundos. Quatro. Trabalho de direita. Quatro. Tá, tanto também. Quatro. 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 E esse é mais um dia de treinamento aqui na Delfim Escola de Boxe. Quatro. 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 Quatro.